Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui neste canal. Ups, ups, ups. Olha a musiquinha do canal aqui porque o canal está aberto. Começando a tocar. Estou muito empolgada, estou muito animada, tenho muito para compartilhar com você que me acompanha aqui neste canal. E se você chegou agora e não sabe quem eu sou e do que se trata esse canal, já se inscreve, ativa o sininho que tenho certeza que você vai amar nossos conteúdos por aqui. Por quê? Porque atualmente estamos tendo muita mudança por aqui e tal. Quero compartilhar muito mais com vocês aqui esse meu lado mais empreendedora, empresária, né? A Carol que começou a compartilhar aqui os presentes do chá de cozinha e de repente, só que não, né? Mas que com o passar do tempo se transformou em uma mulher que empreende, que tem inúmeras responsabilidades, mas que enfim, ao mesmo tempo continua sendo aquela garota que começou por aqui. Mas eu tenho muitos planos esse ano para esse canal, muita coisa para compartilhar com vocês. Estou começando um vlog assim, de roupão, cabelo molhado sim, hoje é 31 de março. Um dia muito especial porque eu estabeleci uma meta bem desafiadora para mim esse mês. E tiveram diversos momentos em que eu achei que eu não fosse dar conta. Mas, mais especificamente na madrugada, eu consegui finalizar o que eu tinha para finalizar e atingir a minha meta. Então hoje eu estou explodindo de felicidade. Então esse mês está terminando com tudo, né? Estou muito feliz por ter atingido essa meta. Já compartilho com você. E daí, como eu trabalhei até de madrugada, eu me permiti levantar da cama bem tarde. Eu levantei da cama, eram umas 11h40 da manhã, agora é 1h15 da tarde. E hoje eu preciso de quê? Eu preciso de um tempo para ficar aqui com o meu amigo me planejando. Eu tenho muita coisa de planejamento para fazer. Por quê? Porque a gente não para, né? A gente termina um projeto, uma meta e vai iniciar abril. É claro que eu já tenho outros projetos, outras mechas para dar continuidade. Então eu preciso me planejar hoje. Eu tenho muita coisa para fazer e ao mesmo tempo estou cansada mentalmente. Então descansei bastante, né? O meu corpo dormi um pouquinho até mais tarde. Mas daí, quando eu tenho esses momentos em que eu preciso, de fato, me concentrar, me inspirar para planejar o que eu vou planejar, eu estou falando em relação ao trabalho, tá? E esse planejamento também envolve aqui este canal no YouTube. Porque eu estou muito feliz de me desviar. Eu preciso e eu gosto de estar em outros ambientes. Eu tenho meu escritório, eu amo trabalhar home office, amo o conforto da minha casa. Mas a gente que trabalha com criatividade precisa também, né? A gente está em outros lugares para a gente poder se inspirar. Então daí eu levantei da cama, fui tomar um banho, lavei o meu cabelo que está aqui, ó, cheirosíssimo. E vou me arrumar e pretendo ir trabalhar fora de casa, tá? Eu amo trabalhar em cafeterias. Se você não sabe disso é porque você não está me acompanhando ainda no meu Instagram. Eu vou deixar minha roupa aqui, tá? Para você me acompanhar por lá. E aí já falei um bocado, é isso, tá? Vou aqui me programar, vou ver como eu faço. Até porque o nosso carro a gente colocou para polir. É polir que fala? É, para ficar bem brilhoso. E colocou para fazer uma higienização. E aí a gente só pega no final do dia. E agora está um tempo meio chuvoso. Então assim, temos moto. Não gosto de andar de moto, não vou mentir. É o diântico que gosta. E o tempo está meio chuvoso, está meio cagado. Então eu não sei se na hora que eu estiver pronta, se tiver assim o tempo ok, se eu peço para o diântico me levar de moto ou se eu vou de Uber mesmo. Vou ver. Porque eu realmente não gosto de andar de moto, mas o carro só no final do dia. Então, enfim, é isso, tá? Vou me arrumar, vem comigo, vem acompanhar. Como é que vai ser essa minha tarde de planejamento e afins. Antes de tomar o meu banho, de me arrumar, eu resolvi entrar no meu treinamento Impacto Digital e subir um módulo novinho que eu tinha preparado para os meus alunos, repleto de estratégias. E também para eu ficar com aquela sensação de trabalho bem feito e ficar mais livre aí mentalmente para o meu planejamento. Em seguida, eu já fui cuidar do meu cabelinho pós banho, passei o protetor térmico. Eu uso muita fonte de calor no meu cabelo, então é super importante que eu não esqueça de usar protetor térmico antes do secador. E eu amo esse cheirinho, tá? Confesso. Espalho aí por todo o comprimento do cabelo e logo em seguida já escolhi o meu unquinho, já fui me arrumar, coloquei uma calça preta, coloquei um tricô bem quentinho. E fala sério, quando tá fazendo frio, secar o cabelo é a melhor coisa que tem, né? Em seguida, eu já fui escolhendo aí os acessórios que eu iria utilizar. Eu amo usar acessórios, acho que dá um up aí no look, principalmente se for dourado. Me arrumei, dei um tapinha aqui no visual. Ó, eu tô muito feliz comigo mesma. Deixa eu focar aqui, né? Se não dá pra mostrar. Desde que eu coloquei cílios. Melhor coisa que eu já fiz por mim, pela praticidade da minha vida. Eu amei. Só passei um pouquinho de sombra, blush e simbora, né? Um batonzinho e vamos lá. Enfim, tá nublado, mas não chove. Então, assim, eu odeio muito mais andar de Uber com uma pessoa estranha que eu não conheço do que de moto com meu marido. Então, o Jonathan vai me levar, depois ele já me pega com o carro prontinho, que ele vai buscar pra mim. E é isso, tá bem friozinho, eu tô com uma blusinha de tricôzinho, mas eu ainda estou com medo de sentir frio. Então, eu vou colocar uma jaqueta de couro por cima, principalmente porque a gente vai na moto, né? E, ai, eu tô tão empolgada, porque eu tenho tanta coisa legal pra planejar. Enfim, vamos lá, né? Por conta do friozinho, eu coloquei também uma calça, ela é mais socialzinha. Ai, eu preciso de um espelho, né? Pra mostrar meu look. E coloquei um tênis dessa cor aqui, ó. Deixa eu virar pra mostrar. Ó, tudo combinadinho, tá vendo? A cor da blusa e aqui, ó, a corzinha do meu tênis com a calça socialzinha preta. Cheguei! Será que dá pra vocês escutarem a musiquinha? Olha, que delícia. Dá pra deixar muito tempo, porque senão dá direitos autorais. Mas, esse aqui é um lugar que eu amo. Inclusive, eu já fiz ensaio, ensaio fotográfico aqui. Fui lá dentro fazer o meu pedido, porque aqui eu vou ficar na parte externa. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como é gostoso aqui. E aí 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 Aqui que eu tô, ela é bem grande e ela realmente tem uma pegada muito gostosa Pra quem trabalha assim no computador, o ambiente realmente fica muito propício pra isso E daí da última vez que eu estive aqui, eu resolvi trabalhar lá dentro, no ambiente interno Só que hoje tá um climinha muito gostoso, realmente tá friozinho Então tá muito legal pra ficar aqui fora E também tá bem vaziozinho E lá na parte interna, que também é muito lindo, uma gracinha Tá bem cheio assim, então eu vou ficar aqui fora Eu pedi um cappuccino, pedi um cookie Daqui a pouco eles trazem aqui E aí, como hoje é o último dia do mês, o que eu vou fazer em primeiríssimo lugar É planejar algumas coisas que eu não posso adiar pro mês que vem Independente de como seja a sua forma de trabalho Às vezes é só disso que a gente precisa Eu pedi um cappuccino bem quentinho pra combinar com o clima Um cookie, pra aproveitar esse meu momento de refletir sobre como foi o meu mês de março O que que deu certo, o que não deu certo Onde eu valorizei as minhas potencialidades e onde que eu posso melhorar Então eu me concentrei Entrei aí no momento que eu chamo de hiperfoco Onde eu deixei meu celular de lado pra me concentrar nos afazeres ali no computador Curtindo meu café quentinho E eu tava com muito frio nas mãos Depois eu peguei o meu celular Fui responder algumas mensagens Aproveitei também pra responder algumas caixinhas de perguntas Lá no meu Instagram Interagir com o pessoal E depois eu já voltei ali pro notebook Pro meu foco E nesse momento eu realmente deixo o celular de lado Pra focar no que eu preciso fazer Se eu fico olhando notificações Pessoas falando comigo Interagindo lá no Instagram Eu não consigo me concentrar Então nesse momento aí Eu realmente foquei no que eu tinha pra fazer Abri o meu quadro do Trello E fiquei muito feliz Porque eu consegui Não somente iniciar Mas finalizar também O meu primeiro projeto aí do mês E fiquei super feliz, né? Afinal de contas Eu fiz todo o planejamento Do que eu já iria colocar em prática Na primeira semana desse mês Que eu espero que seja um mês de muito trabalho E eu estou me dedicando muito pra isso Então que você possa refletir também Onde você está acertando Onde você está errando O que está te impedindo De planejar o que você precisa fazer E principalmente Partir pra a ação Sair somente do campo De anotar De sonhar E realmente Se colocar em movimento Porque não há nada Que você não seja capaz de fazer Não seja capaz de desenvolver E ser muito bem sucedida nisso As minhas mãos estão congelando de frio Deixa eu mostrar pra vocês O que eu gosto de fazer No final de cada mês, tá? Só confirmando Que hoje é Último dia do mês Tá vendo? E aí no meu planner Eu tenho essa parte aqui Onde eu posso colocar As metas que eu alcancei As tarefas que eu não consegui cumprir Esse mês E que vão ficar pro próximo mês Onde eu acho que acertei Onde eu errei Ou preciso melhorar E aqui embaixo Como eu posso melhorar Ou seja Às vezes você define uma meta Mas você não define os passos Que você precisa dar Pra você conseguir Atingir o seu objetivo Então eu acho Isso aqui muito importante Porque de fato É um momento Onde você pode refletir mesmo Sobre o mês que passou E caramba Amanhã já abriu Uma das coisas Que eu amo fazer E vocês verão muito por aqui É eu aproveitar os meus itens de papelaria Pra dar vida ao meu planejamento Eu amo enfeitar o meu planner Então eu peguei alguns materiais Post-it Que eu nem tinha aberto ainda Pra dar vida E ao planejamento Que eu estava iniciando Olha como fica lindo Eu amo Incrível Como trabalhar fora de casa Tem esse poder De realmente fazer com que eu funcione Muito melhor Vou mostrar aqui Algo que eu tô muito orgulhosa Que era uma meta Pra que eu finalizasse hoje também Ó, já tá quase anoitecendo Porque já é 6h10 E tá bem friozinho E daí Uma das minhas metas pra hoje Era finalizar esse quadro Aqui no Trello Que é um material Que eu vou disponibilizar Pra alunos meus E cada ticket desse aqui, ó Tem uma orientação dentro Tá vendo? Então eu levei um tempinho Pra fazer Já são 6h da tarde Mas assim São estratégias Que enfim Dá mais resultado Pra ganhar mais dinheiro na internet Se você quiser saber mais Sobre o meu trabalho Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo O link pra contato do meu WhatsApp, tá? É só salvar o meu número E me chamar lá Galera do céu Olha o tanto que eu escrevi aqui Nas minhas reflexões Meu Deus Ainda na internet Comer o cookie É muito gostoso Eu pedi doce de leite Mas é porque Eu não tô com fome mesmo E doce Eu demoro assim Horrores pra comer E aí minha mesa Fica uma bagunça, né? Olha isso aqui Mas olha 7h já Deixa eu ver se dá pra ver 7h já O Jonathan mandou mensagem Falando que Pegou o carro E eu tô congelando de frio Ó Já anoiteceu lá fora E daí enquanto isso Eu tô aqui respondendo Alguns alunos Olha quem chegou aqui Linda Minha vida Veio me buscar Vem ver como está A minha empresária Lindo Eu tava só esperando o Jonathan chegar Pra gente ir pra casa Porque esse tempinho Tá pedindo um sofá, né amor? Um sofá Um filminho Ou a nova temporada de A nova temporada daquela série Que chegou ali Que eu não lembro não Qual que é o nome? Olha aí Nossa Fica até de indicação pra vocês Porque a gente já assistiu a primeira temporada Ficou esperando sair a segunda For life For life Sério Muito boa Assista Muito boa Eu e o Jonathan A gente passa praticamente 24 horas do dia junto A gente trabalha juntos Então nós aproveitamos esse momento E resolveu pedir um café Antes da gente ir embora Pra gente ter aquele tempo de qualidade Conversar um pouquinho Nós estávamos super empolgados também Porque depois daí A gente ia visitar a obra Então nós resolvemos ficar Batendo um papo bem gostoso E apesar da cara de séria Foi muito bom esse momento Nossa Eu acho que eu fiquei tão inspirada Hoje aqui nesse lugar E realmente trabalhei muito Embora eu ainda tenha coisas pra fazer Hoje Que a minha cabeça está doendo Só que agora Eu estou muito feliz E empolgada Porque nós vamos Passar na nossa casa Dá uma olhada Como é que está ficando a obra Apesar de já estar noite Mas é porque Sei lá Tem uns Acho que tem uns 5 dias Que eu não vou lá Né amor Uns 4, 5 dias E é sempre bom estar olhando De vez em quando vai surgindo ideias Aí eu fico agoniada Embora a gente receba fotos De automatação e tal Não é igual E aí Das últimas fotos que eu recebi Pra última vez que eu estive lá Nossa Eu estava muito diferente Muito diferente E é Calma e acalma os corações Para que vocês vão acompanhar Tudo nos vídeos de diário da obra Mas por enquanto Vocês ficam aí na curiosidade E eu aqui na ansiedade Oi pretinho Eu estava com muita saudade Desse pretinho Amor Mais do que tu Ai carrinho Quanto faz falta Me vericórdia Sempre foi ser limpo Mamãe Tá cheiroso Isso aqui Hein Cheiroso Meu Deus Tá muito cheiroso Vamos lá na casa agora E aí Essa parte Eu vou pular Tá Essa parte Eu vou pular Porque é só diário de obra Pra mostrar pra vocês Pensa a hora que a pessoa Chega em casa Né Ó 10, 52 Porque eu fui lá visitar Gente A casinha Que tem a coisa mais linda do mundo Aí depois eu passei Pra dar um cheiro Nos meus pais E aí cheguei agora E aí Cheguei aqui E chegaram livros pra mim Então antes de eu ir pro meu banho Porque a gente tá fazendo 16 graus Tudo que eu quero É tomar um banhozinho quente Eu vou mostrar pra vocês Tá Meus livros Eu cheguei aqui Eu já começo a desmontar Minha mala Porque quando eu vou trabalhar Fora de casa Além do meu notebook Eu levo uma mala Que é essa minha bolsa aqui Que ela é maravilhosa Porque ela cabe bastante coisa Enfim Na verdade Eu tô com Livros acumulados Pra ler Sério Minhas leituras Estão assim Mega atrasadas Inclusive Vou mostrar O livro que eu tô lendo agora Porque eu deixo lá Na cabeceira da minha cama Pra eu ler sempre Quando eu acordo Quando eu vou dormir O primeiro livro Foi esse aqui Como criar o seu negócio Do zero Que é da Moving Girls É da Camila Vidal Eu acompanho ela no Instagram E ela assim Inspiração de empreendedorismo Sério Muito bacana Aqui veio um feedback Da Boca Rosa A Bianca Andrade Eu comprei esse livro aqui Na pré-venda Na Amazon Então tem um tempinho Que eu comprei Porque foi na pré-venda Ou seja Não tinha sido lançado ainda E aí ele chegou E eu tô muito ansiosa Pra ler E o outro que chegou aqui Que também foi indicação De uma amiga Eu tava muito ansiosa Pra ele chegar Porque é um livro Que eu também quero consumir Pra ontem Como convencer alguém Em 90 segundos Esse livro é assim Ele é muito bom Tá gente Lembrando que Obviamente isso aqui É conteúdo de marketing Que serve pro meu trabalho Mas assim Mesmo que tu não trabalhe Com internet Mesmo que tu não trabalhe Com marketing Esse aqui Pelo menos eu indico Esse aqui não Esse aqui tem uma Pegada mais empreendedora mesmo Mas esse aqui Só pelos feedbacks E pelo título Eu realmente indico Tô ansiosa Não sei Qual que eu vou ler Primeiro Mas eu preciso Dar uma adiantada Nas minhas leituras Porque aqui É tudo livro Novo Que eu ainda Não li Esse aqui por exemplo Eu já comecei tem tempo Mas eu não finalizei Esses daqui Esse aqui é do Jonathan Esse daqui também É novo gente Isso aqui é tudo novo Porque eu gosto De ter livro pra mim E pra mim Livro é assim Versão física Então assim Eu tô com muito livro Pra ler Ah tá aqui Não tá na minha cabeceira Esse é o livro Que eu tô lendo agora As 5 linguagens do amor E meu Deus Eu só vou Eu vou comentar Sobre ele Em um vídeo específico Porque Nossa esse livro É muito transformador Sério Eu só tenho uma coisa Pra dizer pra você Olha aqui Você é uma linda Você é uma linda da mãe Não Olha essas bocheças Deixa eu apertar Essas bocheças Olha aqui Olha aqui como é linda Minha gente Ai que carinho mais gostoso Da mãe Olha aqui Sua princesa linda Olha aqui Sua dengosa Mas é muito dengosa Né A mãe ama demais Trenzinho E adivinha só Quem se empolgou No projeto novo E foi dormir De madrugada Pois é Guria Vocês viram a hora Que eu fui dormir Depois eu falo Um pouco mais sobre isso Mas olha só Como meu maridinho Vem me acordar Misto quente Chocolate quente Porque tá frio Nem acredito Que hoje é Primeiro de abril E tá frio E olha Frutinha ainda Com chia Com granola Que delícia Ai meu Deus Que gostoso Acordar assim Deve tá dando Pra você perceber O friozinho Delícia Que tá aqui Né Porque olha como eu tô Blusinha de tricô Coloquei aqui meu blazer Porque fui ali pra uma reunião Tem algumas coisinhas pra gravar Uns criativos aqui Mas é isso galer Eu vou finalizar por aqui Porque ó Não sei se dá pra ouvir O barulhinho de chuva Mas tá muito gostoso Tá muito friozinho Tá Eu amei compartilhar Esse um dia e meio Né Com vocês Mostrar um pouquinho Sobre como que funciona Os bastidores do meu trabalho Né Mostrar que Muitas vezes eu não tenho A rotina certinha Hoje eu fiquei trabalhando em casa Ontem eu saí Então Tá vindo final de semana Talvez na segunda-feira Eu trabalhe fora de novo Na terça de novo Trabalhe fora Na quarta eu fico em casa E é assim que funciona Então ó Não esquece tá De deixar teu comentário aqui Deixar teu like também Por quê Porque assim toda vez Que eu postava de novo O YouTube vai indicar pra você Porque ele vai entender Que você gosta Tá E pra que essa indicação Melhore ainda mais Ativa o sininho aqui De notificações do YouTube Porque eu garanto pra você Que tá vindo tanta coisa bacana Tanta coisa legal pra esse canal Que você não vai se arrepender Tá bom Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau